Esse acidente foi aqui na BR-174, bem em frente à construção, uma obra de um shopping, envolvendo moto e carro. Só que aqui você presencia no instante que a equipe do SAMU chega aqui no local, fazendo já o atendimento na vítima, um senhor de aproximadamente 45, 50 anos, o acidente aconteceu pelo seguinte, ele estava caído na sua motocicleta, na hora que o condutor do veículo parou esse gol, que está com o alerta ligado, para socorrer a vítima, foi quando pegou uma outra colisão dessa motocicleta bis que se encontra aí. Eu vou até conversar com ele aqui. Tinei, como é que foi esse acidente aqui? Você estava parando para socorrer a vítima, na verdade? Eu parei para socorrer a vítima, aí quando eu desci do carro, veio uma moto, bateu atrás sem saber como veio, e me jogou em cima do carro. Na motocicleta tinha quantas pessoas, essa bis, né? Tinha duas, duas pessoas na bis. Era um casal. Um casal. Simplesmente eles saíram. Evadiram, isso, evadiram do local. Deixaram a moto e evadiram do local. Mas está bem, né? Só machucou o pé. Só um pé. Ok, Tinei, está aí, ó. O pessoal saíram aqui do local, simplesmente nem se dando conta do que tinha acontecido. O impacto foi aquilo, ó. No para-brisa traseiro, quebrou aqui tudo, parte da lanterna, o para-choque, a moto ficou mais ali à frente, o policial militar já se encontra aqui também. Vão puxar a placa da moto, ver quem é esse casal que estava aqui no local. E, do outro lado, muito sangue da vítima desse outro senhor que se encontra já no interior da viatura aí do SAMU, já sendo feito todo o procedimento de primeiros socorros, que daqui já vai ser encaminhado até o PS. Cenas que a nossa equipe registra durante todo o final de semana. Acidentes de trânsito e, mais uma vez, aqui na BR-174, envolvendo duas motocicletas e um veículo quatro rodas. As imagens são de Laura Ivaldo Monteiro e Edilon Albino. De volta com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.